Olá pra você de todo o Brasil, começa agora o Norte Investigação. Eu sou o jornalista Walter Frota e no programa de hoje você vai ver que a nossa produção teve acesso com exclusividade a documentos que indicam que a irmã da Secretária de Saúde do Estado de Roraima, Cecília Lorezon, recebeu transferências financeiras direto para sua conta pessoal da empresa Nelfix Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares. Só pra ficar claro pra você, essa empresa tem contrato de mais de 5 milhões de reais com a Secretaria de Saúde de Roraima. Vale lembrar que Cecília Lorezon já foi alvo da Polícia Federal por envolvimento em um esquema de fraude em cirurgias ortopédicas. Esses e outros detalhes você acompanha agora. O Núcleo de Investigação do Grupo Norte de Comunicação teve acesso com exclusividade a documentos que comprovam que uma empresa que presta serviços médicos para o governo de Roraima realizou transferências financeiras diretamente na conta pessoal da irmã da Secretária de Saúde, Cecília Lorezon. As transições financeiras ocorreram no final do ano passado. A empresa Nelfix Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares realizou dois depósitos na conta de Jessica Karen Lorezon, irmã da Secretária de Saúde do Estado. Essa mesma empresa ganhou um contrato de mais de 5 milhões de reais junto à Secretaria de Saúde do Estado para fornecer próteses e materiais especiais para o Hospital Geral da cidade. De acordo com a Receita Federal, o proprietário da empresa é Pedro Alexandre Francisco Quintas e a sede da empresa dele fica em Manaus, no Amazonas. Nossa equipe foi até a empresa tentar falar com o representante para entender qual a finalidade das transferências. A ligação do SBT, nós estamos produzindo uma matéria referente a alguns contratos do governo de Roraima e um deles é a Nelfix, né? O senhor é representante da empresa? Não, tem que falar com ele. Não tem ninguém, nenhum representante que possa falar com a gente? Não, está só eu no momento. A gente está apurando algumas transferências que foram realizadas da empresa para a irmã da Secretária Cecília. O senhor tem conhecimento? Não. Esse documento enviado para a Secretaria de Estado de Saúde de Roraima cobra pagamentos que não foram realizados para a Nelfix. Quem aparece como preposto da empresa é Valdan Vieira Barros. Valdan também aparece em outros contratos ligados à CESAL. Além disso, ele também já foi procurador da empresa de Wilson Fernando Basso, que é esposo de Cecília Lorezon. Por telefone, Valdan negou qualquer favorecimento vinculado ao nome dele. E qual a sua relação com a secretária, com a Cecília? Nenhuma. O senhor nunca se reuniu? O senhor nunca teve nenhum contato com ela? Já, a senhora secretária de saúde, né? Certo. Eu já precisei despachar da Secretária de Saúde. O senhor é representante da Nelfix? Não. É porque a gente teve acesso a alguns documentos que aparecem com o senhor como preposto da empresa. Ah, não. Essa Nelfix, eu lembro, ela entregou uns materiais na Secretária de Saúde, né? Isso, exatamente. Eu fiz um serviço para essa empresa, eu sou escritório de contabilidade aqui do Estado, né? Certo. Eu fiz alguma coisa tributária para alguns ICMS e junto a Cefaz. Em 2023, a VB Saúde, que pertence à Valdan e possuía um contrato de 37 milhões de reais com a CESAL, teve seus serviços suspensos após uma decisão do Tribunal de Justiça de Roraima. O empresário é um dos réus no processo que investiga um rombo de mais de 30 milhões de reais na Secretaria de Saúde por meio da Cooperativa Brasileira de Serviços Múltiplos de Saúde. Coincidência ou não, o nome de Valdan sempre aparece em contratos suspeitos envolvendo a CESAL. Neste mês, a empresa pediu ao governo de Roraima a quebra de ordem cronológica de pagamento com a justificativa de relevância ou urgência no interesse público. Essa é uma tentativa de agilizar o pagamento de forma atípica. Ao avaliar esse documento, você encontra um termo, restos a pagar não processado. O que vem a ser um resto a pagar inicialmente? É uma despesa contraída em um exercício financeiro e que não foi paga até o dia 31 de dezembro daquele exercício. Se eu tiver que pagar essa despesa já no mês, subsequente a dezembro, que seria janeiro, de outro exercício, ela já torna-se um resto a pagar. Esse resto a pagar pode ser considerado processado quando? Quando ele foi empenhado, ou seja, foi criada uma obrigação de pagamento e liquidado, ou seja, o produto foi entregue. Chama-se processado. Ou não processado quando você empenhou, criou a obrigação de pagamento, mas não utilizou o equipamento. Então veja bem, se eu estou com um termo de ordem cronológica, de quebra de ordem cronológica de pagamento autorizada por um decreto, como é que eu vou pagar um produto que não foi entregue, uma vez que está escrito em resto a pagar não processado? Seria um erro de digitação? E se estiver em resto a pagar processado, eu quero saber se houve realmente a utilização desse produto. Quem foi o paciente que teve a utilização desse produto? Eu não posso admitir que dentro de critérios de transparência, seja feita uma quebra de ordem cronológica de pagamento sem a verificação de que produto trata-se, a quem esse produto foi utilizado e em que momento essa ordem cronológica foi quebrada para pagamento de um produto que supostamente, segundo o que está escrito no termo, não foi entregue. Essas são as perguntas que ficam diante de um pagamento que tem bastante, muitos indícios de ilegitividade. Volta aqui para mim no estúdio. Como vocês viram na reportagem, a irmã da Secretária de Saúde do Estado de Roraima, Cecília Lorezon, recebeu transferências bancárias diretamente na sua conta pessoal. Quem fez os depósitos foi a empresa Nelfix, a mesma que tem contrato de mais de 5 milhões com a Secretaria de Saúde. Mas qual era a finalidade desse depósito? Por que esses depósitos eram feitos na conta pessoal da irmã da Secretária de Saúde? São muitas as perguntas, não é mesmo? A nossa equipe solicitou um posicionamento da Secretaria de Saúde de Roraima, mas não tivemos retorno. O que nós observamos nessa reportagem é que são muitos pontos que precisam ser esclarecidos. Esse é o ponto principal de uma denúncia grave do Estado de Roraima. O que nós pedimos aqui é que o Ministério Público de Roraima possa investigar com maior rigor. Afinal de contas, a resposta tem que ser dada à população do Estado de Roraima. Você que nos acompanha em toda a região Norte e em outros estados do Brasil, envia a sua denúncia para o Norte Investigação. O nosso telefone é DDD 92 992 97 24 01. Você viu algo suspeito, alguma irregularidade? Envia para o Norte Investigação que iremos apurar. Na segunda parte da reportagem investigativa, você vai ver que, entre os escândalos que a Secretaria de Saúde de Roraima carrega, está o pedido de afastamento e prisão preventiva de Cecília Lorizon, por supostamente participar de um esquema de fraude de cirurgias ortopédicas na rede pública do Estado. É o que você vê agora. O especialista afirma ainda que, caso a empresa não consiga comprovar o porquê realizou depósitos diretamente na conta da Irmã da Secretaria de Saúde, ela pode ser penalizada civilmente e administrativamente. Você tem a ordem de pagamento, você tem a legitimidade de pagamento. Se esse pagamento não for pago, não for realizado a quem é legítimo a receber e pago a um terceiro, nós estamos falando em indícios de malversação de recursos. Uma vez que, se o terceiro não é previsto, não é legitimado em contrato administrativo, ele pode responder por diversas atitudes ilícitas contra a administração pública. Na seara administrativa, eu posso falar em ato de improbidade administrativa, que fere o princípio da legalidade e que gera prejuízo à administração. Ou seja, eu estou pagando a uma pessoa que não prestou nenhum serviço e que não entregou nenhum produto à administração. Então, seria um pagamento gracioso. Quem pode responder? Tanto quem pagou, tanto quem recebeu. Quais são os efeitos de que é a eventual condenação? Perda da função pública, ressarcimento ao erário, indisponibilidade de bens, suspensão de direitos políticos. E todas essas sanções acumuladas vão te impedir de tomar posse da administração pública durante um bom período de tempo. Esse é mais um escândalo envolvendo Cecília Lorezon. Em fevereiro, a Polícia Federal pediu o afastamento e a prisão preventiva da Secretaria de Saúde de Roraima. De acordo com as investigações, ela é suspeita de participar em um esquema de fraudes em cirurgias ortopédicas na rede pública de saúde de Roraima. Em setembro de 2023, o marido da secretária, Wilson Fernando Basso, que é dono de uma empresa de produtos farmacêuticos, também foi alvo da Polícia Federal durante uma operação, que apurava a suspeita de superfaturamento na execução de contratos com duas empresas para serviços de recarga de oxigênio e insumos hospitalares ao Distrito Sanitário Especial Indígena e Anomami. Nossa equipe foi até a sede da Secretaria de Saúde de Roraima, mas não fomos atendidos por Cecília Lorezon. Tentamos contato por telefone, mas ao ser questionada sobre as transferências bancárias, Cecília desligou imediatamente. Bom dia, secretária. Alô. Com quem eu faço? Secretária, nós somos SBT, nós estamos apurando algumas denúncias referentes ao seu nome. Gostaria de falar com a senhora. Também tentamos falar com a irmã da secretária, mas as nossas ligações não foram atendidas. Por telefone, o empresário Pedro Alexandre não quis falar sobre o porquê havia enviado dinheiro para a irmã da secretária de saúde. Insistimos, mas ele não respondeu mais as nossas mensagens. A nossa equipe tentou entrar em contato com a secretária de saúde de Roraima, Cecília Lorezon. Foi à sede da secretaria, mas foi avisado através de sua assessoria que ela só iria responder através de e-mail. Então, a equipe entrou em contato através do e-mail solicitado pela assessoria da secretaria de saúde. Não responderam. A nossa equipe foi, então, à casa de Cecília Lorezon. Não fomos recebidos. Entrou em contato por telefone. Ela atendeu, conversou com a equipe, mas quando foi perguntada sobre todo o questionamento, sobre todo o processo investigativo, ela desligou rapidamente. A irmã de Cecília Lorezon também foi acionada através da nossa equipe. Nós entramos em contato com a irmã da secretária de saúde, Cecília Lorezon. A mesma não atendeu às ligações. O nosso maior questionamento é a grande quantidade de dinheiro, de depósitos, feitos diretamente na conta particular da irmã da secretária de saúde. inclusive a empresa contratada pelo Estado em contratos de mais de 5 milhões de reais e muitos desses contratos, de acordo com as informações apuradas, são contratos suspeitos, é o que leva à nossa grande pergunta. O que é que estão escondendo? O porquê não esclarecem? Se ouvimos um lado, precisamos também ouvir o outro. O que pedimos nesse momento é que o Ministério Público do Estado de Roraima faça uma investigação rigorosa e busque uma resposta o quanto antes. Elionay da Silva Souza desapareceu no ano de 2021 em Rio Branco, no Estado do Acre, quando tinha 18 anos. Sua família até hoje busca por respostas. acompanhe os detalhes na tela. Elionay, de 18 anos, era descrito como um jovem humilde, obediente, tranquilo e reservado. Ele não tinha nemizades, não gostava de sair de casa e era muito ligado à avó, Dona Francisca Pinheiro, com quem morava desde os 8 anos de idade. foi um dia normal. Foi um dia normal. Normal como sempre. Porque, como eu falei, ele é um menino tranquilo, ninguém tinha aborrecimento nenhum em casa, era só eu e ele, né? E eu fui pedir pra ele fazer essa compra pra mim, ele foi fazer ali bem pertinho de casa e não voltou mais. Elionay saiu por volta de 4 horas da tarde para ir ao mercadinho do bairro. Durante o percurso, o rapaz passou na casa de uma amiga. Segundo a avó, ele saiu da casa da amiga por volta de 8 horas da noite. Porém, do trajeto de volta, o rapaz não foi mais visto. Eu liguei, ele me respondeu, disse que estava vindo, não veio? Quando foi 7 horas, a mulher ligou pra ele, ele disse que estava vindo, estava na casa dessa menina e de lá, quando nós fomos lá na casa da menina, ele já tinha saído e pronto. Ninguém soube mais notícia dele. Ninguém sabe pra onde ele foi, ele saiu com a bicicleta, o celular, os documentos e só com a roupa do corpo. A família recebeu várias pistas de que Elionay poderia estar vivendo nas ruas, desorientado e sujo. As buscas, porém, nunca trouxeram resultados concretos. Muita notícia desapareceu. Todos os bairros. Aí todo mundo ia atrás, né? A polícia era assim, quando dizia assim, viram ele em bairro falando de tal que a polícia ia lá. Aí não via nada e parava. Eu ficava esperando outra notícia. A dor da ausência de Elionay continua. E há mais de 30 anos, dona Raimunda é amiga da família e afirma que não perdem a esperança de encontrar o jovem com vida. A gente fica só na esperança de um dia, eu espero um dia saber a notícia dele. Se ele está vivo, se ele está morto. Eu acredito que ele está vivo. Porque morto, qualquer coisa, a gente tinha que achar uma notícia, né? porque ninguém se for me assinar. O pai não dá uma notícia. Eu garanto que ele está vivo. E foi na tarde do dia 26 de maio de 2021 que Elionay da Silva Souza foi ao mercado e nunca mais voltou. E há três anos, a família aguarda a resposta com a esperança de que um dia ele volte para casa. Quero falar para ti, Elionay, se você for vivo, meu filho, dê notícia. Não faça isso, não. São três anos que a gente está de sofrimento sem saber onde você está. Ou se alguém que souber a notícia, dê a notícia para a gente se viu ele, se ele está vivo, o que aconteceu com ele, porque são três anos que a gente espera notícia dele. e eu ainda tenho fé que antes de eu terminar meus dias de vida nesse mundo, saber a notícia dele, se ele é vivo ou se ele é morto. Você que acompanha o Norte Investigação em todo o Brasil, muito obrigado pela sua audiência e companhia. Você da região norte e de outros estados, mande a sua denúncia ou sugestão para o nosso WhatsApp, telefone 92-992-97-2401. Na próxima semana, estaremos de volta. Sempre nos acompanhe através das redes sociais, portalnorte.com.br e pela Rádio Norte FM em Brasília, no Distrito Federal. E para você, não esqueça, o Norte Investigação está de olho nos fatos, doa a quem doer. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí Obrigado.